Olá pessoal, meu nome é Marlene, sou professora de jogos e um projeto muito novo para eles. A atividade de hoje vai ser o circuito de popos. A tia Bibi vai me auxiliar na atividade. O que nós vamos precisar aqui? Popos, aqui eu vou usar um copo de isopor, tá? E bolinha, aquela bolinha de ping-pong, tá bom? Mas se vocês não tiverem essa, pode ser a bolinha de isopor que dá certo também. E o copinho, se vocês não tiverem esse circuito de isopor, pode ser a descartar, tá? Certo também, tá? O que nós temos que fazer aqui? Aqui, o meu copinho, ele está com água, né? E a bolinha está dentro. O que eu vou fazer? Eu vou assombrar a minha bolinha para o copinho da frente. Assim que eu conseguir, eu vou jogar essa água aqui no copinho da frente. E assim vai, para o final. Se a minha bolinha cair, não tem problema, eu continuo com o qual que eu estou. Então, vamos lá. Se eu estiver nesse copo, a hora que eu sobrar aqui, a bolinha cair, não tem problema. Vou pegar e vou voltar para esse copo aqui, tá bom? Nós vamos fazer para vocês verem. Vamos fazer para vocês verem. Coloquem ele de novo na bolinha dentro. Bom, aqui eu vou terminar na ceia aqui, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Façam um desafio em casa, gravam um vídeo e nos enviem. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.